O prefeito disse que os candidatos estão prometendo muito, desconhecendo a realidade da cidade e o orçamento. O prefeito que desconhece a realidade. Nós tivemos a maior epidemia de dengue da história de Belo Horizonte. O prefeito não teve coragem, não é coragem, ele não conseguiu sair nenhum dia da cadeira dele e do ar-condicionado, lá da 1212 da Afonso Pena, para ir em um posto de saúde. E quando eu falei coragem é porque ele sabe que vai ser mal recebido. Para poder conversar com os pacientes, conversar com o cidadão, conversar com os gestores da UPA para entender que cada UPA tem sua especificidade. Como é que pode Belo Horizonte ter tido a maior crise de dengue da história e o prefeito não foi um dia sequer numa UPA? O desconhecimento é dele, de não chegar na UPA e conversar com o cidadão.